Muito boa tarde meninas, boa tarde meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe, levando muita saúde, muita paz, muitas bênçãos, tudo que há de melhor. Se você gostar desse vídeo aqui, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que nos ajuda bastante, tá bom? Hoje é o dia do replante da nossa mocinha aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês aonde eu vou cortar, quer ver? Ó, eu vou cortar aqui e eu vou cortar uma lá no canto, ó, que eu vou separar elas hoje, tá bom? Deixa eu colocar assim, que eu vou colocar o meu tripé de pé, é legal, né? Tripé de pé, bom pra caramba, né? Ó, eu acho que assim dá pra ver, né, gente? Tá dando pra ver direitinho, será? Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Aí, agora, pessoal, ó, deixa eu falar uma coisa muito, muito importante. Eu uso duas tesouras, né? Essa daqui é mais pra corte mais grosso, mas é assim, gente, esterilizada, tá? Eu levo no fogo, toda vez eu levo no fogo, porque se eu cortar uma planta e depois cortar outra, às vezes uma tá infectada, como que eu faço? Olha só, eu vou cortar aqui, tá, gente? Ó, é um corte só, tá, pessoal? Por isso que é estas tesouras aqui que é boa. Essa parte aqui já tá separando. Olha só, gente. Deixa eu ver onde ela tá. Ela não tá grudada mais em lugar nenhum aqui, não, ó. Mas deixa eu terminar de cortar aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Mais um corte. Eita, separamos. Separamos a família, separamos a família. Olha, olha o que que eu falei pra vocês, pessoal. Ela caminha sozinha, ó. Viu? Essa daqui quase não tem raiz, mas por quê? Ela anda por cima. Agora vamos ver a outra. Ó. Vamos puxar essa aqui. Ó, essa daqui tem uma bela de uma raiz, ó. Olha isso. Gente, tô perto da rua aqui, vocês me desculpam, tá? Ó. Olha só que maravilha. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Este daqui vai pra um ganhador. Este daqui vai ficar comigo. Eu falei que os dois da frente era pro ganhador. Mas está sem raiz. Às vezes a pessoa pode não gostar. Aí depois, na hora que eu for replantar, eu vou tirar, ó. Dessa daqui minha, eu vou tirar e essa daqui eu vou ficar pra mim. Tá bom? E agora, é... Vamos ver aqui uma coisa. Eu falei pra vocês que era plantado na terra, lembra? Ó. Olha isso, ó. Pura terra. Aí agora nós vamos cicatrizar, ó, canela. E eu vou cicatrizar a parte daqui também, ó. Aqui. Tem que passar bem canela, gente. E aqui, ó. Aí. Agora eu vou cicatrizar esta daqui também, ó. Aí. Então, como eu tava falando pra vocês. Deixa eu continuar aqui. Mas eu vou retirar o meu celular daqui. Olha só, pessoal. Eu sempre falei pra vocês que era terra, né? Ó. Só na terra, ó. Só na terra, tá? Embaixo, ó, escuta. Embaixo é pedra. Tá? Eu não sei se vai dar pra eu chegar aqui na pedra com vocês. Mas embaixo é pedra, ó. Mas somente em terra. Ó. Daqui é o esfagno. Que estava a comidinha dela. Ainda tem, ó. Tá bem escurinha ainda de comidinha. Tá? Esta é a coelogine cristata. Eu vou renovar a plaquinha dela. Tá? E nós vamos replantar junto. Separamos mãe e filha. Ai, gente. Olha. Será que é bobeira minha? Dá até uma dor no coração. Mas acho que elas não vão sofrer, não. Tá precisando separar, né? Agora vamos embora lá pro replante? Olha só, pessoal. Separei, ó. Três bulbos. Ó. Primeiro ganhador. Vou deixar aqui. Depois eu vou... Não vou replantar. Vou deixar ela, assim, com as raízes dentro da terra. Tá? Aquela lá que eu tirei sem raiz, ó. Eu tirei outra. Com mais seis bulbos também. Tá? Olha aqui, ó. Segundo ganhador. Tá? Então, aqui, ó. Depois eu vou deixar essas duas aqui. Vou colocar elas dentro da terra. Direitinho. Vou deixar elas aqui, porque elas gostaram daqui. Aqui vai pro segundo ganhador. Esta. Todas têm seis bulbos. Olha que bulbo. Elas estão meio murchinhas, porque vocês viram que elas sofreram muito, né, gente? Deu muitos bebês. Muitos bebês. Tá bom? Agora vamos lá replantar a nossa moça. Olha só, pessoal. Tô preparando a minha terra. Essa terra é comprada, tá? Não é do meu quintal. A que estava nela era do meu quintal. E aí eu coloquei uma pazinha desta de areia. Porque ela gosta da terra bem airada, tá, gente? Ó. Olha que maravilha. É aquilo que eu falo. Tudo a gente tem que se colocar no lugar do outro. Mesmo que esse outro seja uma planta. Mesmo que esse outro seja uma planta. Vocês viram, né, pessoal? Já fiz o corte. Agora é assim, ó. Falta pouco pros 150 mil. Agora é rumo aos 150 mil. Pra aquelas mocinhas chegar na casa de dois ganhadores. Dois sortudos, tá? Se Deus quiser, ela vai chegar bem. Porque eu converso muito com as minhas, viu, gente? Então, ó. O que que a gente tem aqui? Eu tirei ela. Ela tava... Ó. Essas raízes estavam todas debaixo da terra. Tá, gente? Ó. Aí eu dei uma lavada, assim, bem artificialmente. Que é pra mim não tirar o substrato dela, a comida dela, tudo, tá? Como eu queria colocar ela num vaso maior, assim, ó. Como eu não tenho esse vaso maior, mas eu vou comprar. Eu vou colocar ela aqui. Por isso, eu tenho um pouquinho maior, assim, dois dedinhos, mas eu não quero. Eu quero um maior pra me colocar ela e ficar assim, ó. Uns quatro dedos separados. Então, por isso que eu vou fazer o replante. Porque eu vou... Fiz a separação delas. Mas, eu vou comprar um maior pra me deixar. E o que que eu tô vendo aqui, pessoal, ó. Ó. Depois que eu cortei, ó. Uma haste floral. A hora que eu fui lavar as raízes, ó. E aqui outra haste. Então, aqui embaixo, ó. Olha só. Temos pedra lavada, ó. Lavei. Daqui foi esfagno que caiu na hora que eu tava arrumando ali. Mas eu não coloquei, não, viu, gente? Porque a terra já é úmida. Aqui é uma terra maravilhosa que eu vou colocar aqui, ó. Não soca a terra quando você for replantar a sua, tá? Ó. Do jeito que for caindo, você vai deixando, tá? Do jeito que for caindo assim, ó. Você deixa. Ó. A gente vai plantar assim, ó. Aqui tem o quê? Dois dedos sem terra. Agora nós vamos pegar a nossa moça e vamos... Gente, eu não vou centralizar ela, porque aqui também, ó, tem frente. Essas orquídeas surpreendem a gente, né? Ó. Então, eu vou deixar ela assim, ó. Tá vendo que esse daqui tá um pouquinho pra fora? Mas eu vou deixar aqui, é aquilo que eu falei. Eu vou comprar um vaso novo pra me colocar ela. É que ela, gente, tá na hora de ser replantada. E eu queria tirar as mudas. Porque senão ela vai ficando muito tempo aqui. Não pode, tá? Agora, depois desse processo pronto aqui, ó. Você viu? Vocês viram que eu não enterrei a minha orquídea. Certo? Foi do jeitinho que eu replantei da outra vez, ó. Agora eu pego assim, ó, um pouquinho de terra. E vou fazendo esse processo aqui, ó. Vou jogando em cima da raiz. Sem pegar nenhuma em bulbo, ó. Ó. Só assim, tá, pessoal? Só desse jeito, ó. Essas orquídeas, gente, sabe por que eu gosto dessas orquídeas? Elas são muito gratas ao replante, ó. Agora nós vamos virar ela. Pode colocar um pouquinho aqui no meio, tá, ó. Ó. Onde tem essa falha, ó. Pode vir aqui, ó. Que depois, quando a gente regar, isso aqui vai descer. Não vai ficar no bulbo, tá? Ó. Se ficar um pouquinho longo o vídeo, pessoal, vocês têm paciência, tá? Ó, não cortei. Então, essa daqui eu ponho pra dentro. Ó. Vocês estão vendo que é terra, viu, gente? Terra. Vamos supor. Eu não sei quantas colheres de terra que eu pus. Mas é mais ou menos assim, ó. Cinco. Pra um, cinco de terra. E uma de... De areia. Tá? Ó. Aí a gente vai levantando aqui, ó. E colocando, ó. A única coisa que a gente não pode enterrar aqui é os bulbos. Ó. Aqui ela tá plantada, pessoal. Ó. Olha só. Aqui ela tá plantada. Ó. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui. Nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu gosto de pôr a mão aqui, gente. Eu não... Eu não gosto de luva, não. Pessoal. Eu não gosto de luva na minha cozinha. E eu não gosto de luva nas plantas, não. Sabe por quê? Eu acho que a gente tem que sentir um pouco, né? A gente já não pisa na terra, já não... Então, acho que a gente tem que sentir um pouco da natureza. Ó. Aí agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Ela tá bem plantadinha, tá? Se você gostar, você já sabe. Deixa lá nos comentários, tá bom? Aí agora, o que que nós vamos fazer? Só estou limpando um pouquinho a minha mão aqui. Então, eu vou pegar o meu adubo. Pessoal, eu uso o adubo bocache, tá? Eu uso o bocache, ó. Essa orquídea, gente, ela não... Ela... Toda orquídea precisa, mas essa aqui não gosta muito de substrato, não, tá? Ó. Essa daqui eu não ponho em cada dois meses, igual eu pus... Eu coloco nas outras, não. Eu dou uma espaçada, viu? Ó. Agora eu venho aqui, ó. Vou fazendo esse daqui. Aqui não precisa de colocar espalha. Sabe por quê? A própria terra vai fazer dele um torrão. Ó. Eu tô colocando agora. E provavelmente eu só vou colocar de novo quando eu for replantar ela. Eu espero que não demore, não. Porque eu quero colocar ela num vaso bem bonito. Porque eu quero... É... Ela só em um vaso. Ó. Aquela que eu tirei lá, que eu falei que eu não ia mandar pro... Pro ganhador, de que não tinha raiz. Aquela eu vou colocar em outro vasinho, tá? Mas aqui, gente, ó. Ela tá plantada. Ela tá linda. Ó. Ficou maravilhosa ainda. Agora eu vou retirar a minha bacia daqui. E eu vou tirar o meu celular pra mostrar pra vocês aqui, ó. Como que ela ficou. Dá licença um pouquinho. Ó. É igual eu falei, ó. Esse daqui. E esse aqui, ó. Ficou pra fora. Mas é que eu vou colocar em vaso maior, viu, gente? Eu só fiz o replante. Porque eu cortei. Pra... Pra separar ela. Pra me fazer o sorteio de 150 mil. Olha aqui como que tem lugar pra ela vir, ó. Tá vendo? Aquele lá eu coloquei mais lá. Porque eu tô achando que aquele lá é só uma traseira. Por precaução, né? Aí eu deixei aqui, ó. Até eu comprar o vaso. Dá tempo dela vir pra cá, ó. Uns três dedos. Então, isso daqui é igual qualquer orquídea. Esse daqui, ó. É a traseira. Então, ele ficou bem pra fora. Daqui a dianteira, ó. Olha só. Três dedos da minha mão pra ela vir pra cá. Apesar que ela é safada, tá? Ó. Aqui. Tá vendo, ó. Tem três dedos. Agora aqui, ó. É uma aço floral. Mas tá ótimo. Eu já gostei desse jeito aqui. Mas eu vou comprar um vaso maior. Mais largo. Tá? Bem mais largo. Bem mais largo. Então, gente. Eu espero muito que tenha ajudado muita gente por aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ó. Coloquei ela no mesmo vaso. Olha, broto. Bolinha nova vindo ali, ó. E o de vocês ficou a dianteira, tá? Como eu mostrei. Ficou a dianteira dela. Ela vindo, tá? Então, ano que vem ela já vai dar flor pros dois ganhadores. Gente. Boa sorte. Que Deus abençoe. Nos abençoe. Rumo aos 150 mil. Chegando aos 150 mil, eu vou fazer o sorteio. E que Deus nos abençoe. Nos guarde. E que nos proteja muito. Tá bom? Um beijo grande. Até qualquer hora. Tchau.